Aí dá uma olhada nesse vídeo onde tem uma vespa enorme em cima do que parecem ser larvas. E bom, as pessoas que me mandaram esse vídeo perguntaram se essa vespa estava tentando predar essas larvas aqui que provavelmente poderiam ser de outros insetos. Só que na verdade essa vespa aqui não quer atacar essas larvas, ela quer proteger elas. Isso porque essas larvas na verdade são dela, ou seja, são larvas de vespa, isso aqui é um vespeiro. Aquela ali é uma vespa mandarina, também conhecida como vespa assassina asiática ou japonesa. E esse animal é uma das maiores vespas do mundo, ou seja, para poder virar uma vespa grande, antes ela tem que ser uma larva muito grande. E para você que não sabia, sim, vespas passam pelo estágio larval. É isso que elas fazem dentro daquele vespeiro, se reproduzem. E bom, isso acontece da seguinte maneira, a rainha coloca um monte de ovos. Esses ovos, depois de um tempo, vão eclodindo e de dentro deles saem larvinhas. E essas larvas são alimentadas pelas próprias vespas, que saem do vespeiro para buscar comida todos os dias e alimentar esses filhotinhos. E com o tempo elas vão crescendo, ganhando peso, realmente ficando assustadoramente grandes. E depois de um tempo, quando chega o momento certo, elas passam por uma metamorfose. Seu corpo muda completamente, ela ganha asas e vira realmente uma vespa adulta. E aí, depois disso, simplesmente o ciclo todo se repete.